É, moleque, dá uma volta lá com ele, dá uma volta lá com ele, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Ah não, pô, tá fazendo errado, tem que ser de lado, tem que ser de lado, tá fazendo errado, tem que ser de lado. Isso, de lado, de cima não vai não, assim, deixa eu ensinar, faz ali pra ele ver, assim ó, isso, é assim, eu vou te explicar aqui o porquê, trabalho com isso, se fizer assim ó, só pra você entender ó, se fizer assim, quando você passar, vai pintar de novo né, o verniz vai escorrer, o verniz escorre. Você fez assim ó, tá vendo todas essas linhas que tá aqui ó, tudo vai escorrer o verniz, ele vai pintar, ele vai tum, então tira de ladinho. Tem um produto bom, já passou produto? Ele já passou, já deu uma vez. Você pode me apicar, é bom.